Deixa eu gravar É tristeza geral quando eu entro drama em base legal Eu tenho preconceito e diz Quero ser o melhor, quero diversão Ao invés de ficar preso no rap vou fazer outra versão Pura subversão, mó leite de soja Pura boate de DJ de CD que toca jarrulho e menoja Igualmente que o meu filho é cheio de fantasia Que não sabe desenrolar com mulher incomodando mais que a zia Dá umas festas de boneca corrente imitando uns gringos Se é um bingo de personalidade é só uns purinho Um filho pro bingo jogar vinte e cinco centavos Tentando botar amarelo ou PC no café com açúcar mascavo Se eu chego de chinela, armaria, microfone, não diz o nome Não sou leado o endereço, não dá um telefone Chama o sono pensando que é assalto Vem que eu tô desarmado e me dá com salto na cabeça Pra que eu não mais me esqueça que o rap não tá com nada Eu vou pro house, se eu ouvir uma música até aqui Eu teria dado pause Ninguém me briga, me briga e fica puto Com o que eu faço e falo e fica de luto É uma dica rica, música não é produto Tem formato e meio fábrica, eu tô no estado bruto Ninguém É uma dica rica etapa NoIsso que quando é marcar o espaço não O Brasil